No meu tempo, como é que era, como é que era, como é que era, como é que era, como é que são os materiais da Vespa? Os materiais? É linhas que são feitas com linhas ou fio de pesca que é feito com derivado do petróleo, plástico, não é plástico, mas é o nylon, é quase, mais ou menos, e é tudo na base do nylon é que faz, tanto redes como fio, como linhas, é tudo o nylon, que é derivado do petróleo. Aquela menina não disse nada, diz lá. E existem alguns tubos mais um bocadinho branquinho? Umas pintinhas, outros sem pintinhas, lisos, a maioria das vezes na parte de baixo é brancos e depois na parte das costas ou é castanhos ou azuis ou a tintureira é azul, o martelo é assim, é castanhado e pronto, é assim. E quando eu estava na praia eu apanhei o peixe-gato. Peixe-gato? Uhum. E arranhou ou não? Não. Esse brancos era arranhado. Grande. Eu meia, fui à praia e eu encontrei um búzio. Grande ou pequeno? Grande. Poxa. Diz-te. Porquê que eu vou apanhar a pesca? Para ser na pesca? É apanhar peixe. Quando a gente saía e andávamos e andávamos e andávamos e não apanhávamos nada o avô ficava muito chateado. Queria ir apanhar peixe. Às vezes há daqueles dias que a gente anda e anda, procura e não se encontra nada. Ou porque os golfinhos já passaram e o peixe fugiu ou coisa assim. Diz, diz. Quando tu me disseste que o peixe era o meu, a minha irmã já foi... Mordida, picada. Mordida, picada. Pois. Eles enterram-se e depois fica com aquela espinha dorsal virada para cima e a gente pisa sem querer. E a gente, às vezes, a bordo do barco também se picava. E depois tínhamos que meter, não tínhamos, ou lexívia, ou... Porque também às vezes vinha enrolado nas redes os peixes-aranhas. Ou tínhamos que meter o dedo ou a parte que nos escapa. Nos escapa por causa do calor para queimar. Corrente elétrica. As enguias, é que às vezes há umas enguias também que... Mas não é aqui nos nossos mares, não tem. Mas aqui fazem umas descargas elétricas. Mas as que a gente apanha aqui, normalmente não. Diz. E aqueles peixes? Tipo, aqueles... Não, não, não. De forma de estrela. Estrela, vêm dentro e podem morder com muita força. Mordem, mas não mordem com muita força. É mesmo as estrelas, pois. Picam. Diz. Não, não. Elas... Nada. Andam. Às vezes andam. Às vezes andam. Tem com as perninhas. Aquilo tem uns... Tipo de umas perninhas e elas vão se deslocando. De um lado. Devagarinho, mas vão... De um lado e para o outro. Vêm enroladas na rede, às vezes. E às vezes partem. Vêm partidas, que se partem uma... Aquelas são fracas. E parte-se um bico da estrela. Aí depois a gente joga e eu acho que aquilo volta a crescer. Porque eu nunca apanhei nenhuma. Ou morrem. Porque eu nunca apanhei nenhuma viva. Não, com falta de... Com falta de alguma. Depois é como o polvo. Não. Tchau. Tchau. Obrigado.